Broteito Ó Falta pouco Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então vamos fazer Lembrando Eu faço Aparecer no canal só Desse personagem e assim por diante Eu devia ter feito os três do começo Mas tá tudo lá no canal Aqui no canal no caso né O ultimo que a gente fez foi o Artifiz Que a classe foi de Intense Mas agora a gente vai no Comerciante de Armas Ele tem menos de 95% O preço das armas, isso é legal Mas tem da precisão de coleta Aumenta 25% Você começa com um Coelhinho Perigoso Que é aquele lance que eu não preciso pagar O Coelhinho ele deixa Eu não pagar Um negócio Um negocinho eu posso escolher de graça As lojas simplesmente Pelo menos umas armas e todas as suas armas São destruídas ao entrar em uma loja Então o que acontece É... Eu fico com as armas mas depois que eu retorno Elas destroem Eu tenho que fazer uma lama Isso aqui não vai ter mais problema não Isso aqui não vai ter pior Isso aqui vai ter trita Acho É... 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 Não vai Eu acho que poderia ficar parado. É, alcancei. Complicado, hein? Complicado, hein? Complicado, hein? Agora... Complicado, hein? Complicado, hein? Complicado. Complicado, hein? Eita, olha o que a gente passou. Tá, eu vou estar de ataque. De onde eu volto esse. Ah, já tá bom. Com esse aqui. Não, já tá bom. Vocês vão posso acertar? Ahis, você pode acertar? Tudo bem? Ah, agora eu vou fazer uma coisa. Da escada Vamos misturar, vamos embora, eu quero é mais O importante aqui é o que é o certo Ok Ok Bravo Ok 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 E aí É... 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 Então é que as estrelas rebates. Está ficando certo. Acho que tem esse aqui ó. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. Nossa! Olha o que vem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pode ser! Poxa! O que é isso, cara? Pode ser brincado dele, hein? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que vai acontecer aqui? Muito luxo! Por que eu não tenho um ponho não?! Aumenta um dinheiro Dá uma grana violenta Aumenta um dinheiro 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 Aumenta um hammer Aumenta um dinheiro Aumenta um dinheiro Eu vou entrar no outro lado. Eu vou entrar no outro lado. Eu vou entrar no outro lado. E esse jeito, repiado. Oof! 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Eu era burra. Caramba. Coisas interessantes. Podia ser uma dezoito essa. Que? 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 Sacas! Que? 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 Sai daqui A espada do trovão? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.